Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos ver, vamos lá. Vídeo. Então esta gente falando com isso aqui. É isso aqui. Sim, olha, é o que tem isso aqui. Você vai ver quando está na Zamba, você vai ver se vê lá. Agora, quando você está ficando aqui, você vai ver o que é isso aqui. Não basta estar aqui em mim, você vai ver o que é isso aqui. Sim, fazemos que o земlês vai ter cambiado. tem que mudar a televisão tem que ver mas tem que ver o trabalho é que é que é que o 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 ou seja, não tem que mudar a justiça. Tem que ter uma prevenção que seja credível. Mas não tem que ter uma prevenção que seja bem fundada, que seja credível. Não tem que ter uma justiça e tal. Eu acho que tem que ter gente que tem que ter um aparelho judiciário e que seja bem reamendado. Mas se você confirmar a justiça, como é isso? Sim, não tem que ter uma prevenção. A primeira parte, essa é uma grande pergunta. Acho que a justiça. A gente vai cair de uma justiça, quem tem uma boneca para essa prisão. Eu achei que a gente tem que estar com mais simples. Você consegue ver a resposta. Mas você tem que ter uma resposta sobre isso. Você não vê esse trabalho. Então, é o bem. Tem que ser feito um trabalho. Acontece a um empressão da em Congos. É claro que nós fomos lances para o seu trabalho. A gente pode gerar o suficiente para o mesmo tipo de rapidez. A gente precisa pensar sobre o novo. Você quer deixar um rato, Fiuma e... Depois eu vou te ver. Eu quero agradecer ele porque ele tem um rato para todo mundo, se forjará a sua boca enquanto a oia de seu trabalho. A belki de polêmico disse a sua boca. É, sim, ele tem um rato para dar uma vista muito grande. Se forjará a sua boca e seu trabalho, tem um grande rato para a sua boca. Osuai que são os cargadores e vierantes, mas... Mas por isso... Você está no directo... Você está no parque general e começando o mesmo? Você está no directo... Ma, você está no contrário? Você está no motorista e querendo fazê-la muito forte. O que você quer fazer isso? Não, prazer. Azaaki, não são... ...surtout no plano, ...le support audiovisual ao... ...Kofi Ayaki Nango. Não, não sei se... ...plégui, é que Kofi... ...eleu reprocher d'avoir têcido de propos ...como contra Kofi ... na émissão Moko Oyo Sankara Sala aqui ...avec um jornalista O que é isso? Por isso, quando ele falou, a questão também de Kofi, e há muitos Kofi, Kofi Anand, Kofi Alibaba. É isso que nós havíamos constatado no PV de audição, e o magistrado e instrutor a apreciado, ele viu que o fato não era realmente fundido. Ele decidiu, sem mais tardar, a lhe dar a liberdade, e a triomfado, e nós entramos com ele. Mas, o senhor Kofi, o senhor Kofi, não é muito bom, não é a verdade. O que é o senhor Kofi, o senhor Kofi, o senhor Kofi? É de fazer minha missão mens Ganahagana. Mas não é a Disco que quando fala, a justiça, cede preuves. Quando falaQt, a justiça, não precisa ler entre as linhas. Kofi querf reason 2, para dizer que a justiça pode Para conseguir uma preuves que seja estan resenana entre. Então aurait de entender um entender o que Sakara quer dizer. por lá, por justiça, as abonotências, isso são de preuves solides que você aportou, de preuves convocantes, então, aqui um pouco, nós havíamos, nós havíamos balaiado isso de um revés de mães, todos esses preuves aportados, então, é bom, é seu trabalho, ele vai de l'avão. Mestre, eu estou sendo criminel, você está sendo criminel, você está sendo criminel? Você está sendo criminel, você está sendo criminel? Eu quero dizer um Ridiceneca, é isso, mas eu tô dizendo que são criminel, eu fiz, mas eu tenho uma resposta, mas eu tô no nível, eu tenho um tipo de preuves deuses, e se eu tenho um mundo ligue a uma situação, porque a gente diz que as simples filhos não... ne são expensas o direito, então, aqui eu tenho um caminho, eu tenho, eu tenho, eu tenho a vontade, eu tenho a vontade, eu, eu tenho uma batida, eu tenho uma batida, eu tenho São Sankara é uma banda, mas um consenso em Sankara é um país que é muito bom para mudar o idioma. É uma justiça de Congolais. A justiça de Congolais, em todo caso, é uma justiça de Congolais. Porque o trafic de influência da Congolais é uma justiça de todos os outros. Não é uma justiça de Congolais. Mas, em todo caso, há uma justiça de Congolais. A justiça de Congolais. A justiça de Congolais. A justiça de Congolais é uma justiça que ele não super Alysszi, de que ele sempre informe a pássas e a evidência de Congolais. A justiça de Congolais. Nossa, a justiça de Congolais. A justiça de Congolais é uma justiça de Congolais. Todos ensinam que o marco negro ou a magistrado, São Sankara, da reguidade, A justiça de Congolais é um artista. Então, depois a gente pode pedir a perguntas. Pode somente? Pode ser para na live... Ele se lembra... O mundo comente para a cantar a cantar de tonto. Vámonos? Vámonos. Vámonos você tem? Vámonos você tem no parís? Você tem no parís? Você tem no parís! Vámonos você tem no parís. E hoje é o que tem no parís. Ou no parís o que pode ficar no parís. Com o que vai na Escute do París. O que você tem no parís? Nenho o parís, como o marítimo. Tuba, no parís. Porém. Você foi fechada quando ia fracassar? Quando ia fracassar se eu tinha fracassar, quando ia fracassar era fracassar. Quando ia fracassar, isso no me caso, a ver que estava fracassada eu estava sem fracas. Mas como quando ia fracassar aqui, estava a fracassar. Quando ia fracassar, eles estavam fracassados, estão nele. Eu estava fracassando, e eu fui mago agora, para a empresa. Sankara, aqui o projeto de tudo, evite. Tchau!